As rodovias, principalmente as que cortam a região leste de Minas Gerais, se tornam um cenário perigoso. Isso porque muitos condutores insistem em desrespeitar as leis de trânsito e colocar em risco a segurança de quem anda na lei. A infração mais comum é a ultrapassagem em locais proibidos. Neste trecho da BR-381, próximo a governador Valadares, o flagrante de vários condutores em ultrapassagens perigosas. Nesta imagem, três veículos avançam passando por um caminhão. Condutas como essas podem terminar em tragédias. A causa de imprudência está relacionada à pressa. São aqueles condutores que pegam a estrada, querendo chegar logo ao seu destino, então eles imprimem maior velocidade na rodovia e às vezes ultrapassam em locais proibidos ou ultrapassam em locais que não permite ultrapassar com segurança. Então essa pressa ocasiona bastante acidente na rodovia. Cones de sinalização nas rodovias é sinal de alerta aos condutores. Neste caso, os equipamentos foram usados por causa de um acidente registrado perto de Periquito. Mesmo assim, o motorista desse carro parecia estar desatento. Ele parou para ver o acidente e foi advertido. Então a gente pede atenção com relação a isso aí, verificar realmente o trânsito ali, prestar atenção em questão também não só de cones, mas às vezes aquela sinalização de fortuna que a gente fala, que é sinalização com mato na estrada. Às vezes o carro está estragado na estrada, eles sinalizam com mato, o caminhoneiro geralmente faz isso, ou triângulo, ou veículo com pisca-alerta ligado. Então realmente os motores prestarem atenção por isso, é que eles devem manter uma velocidade moderada na rodovia, porque se deparar com uma situação dessa, não ocasiona aí uma colisão. Condutores sem habilitação também colocam em risco a segurança de outros. Em alguns casos, os acidentes terminam com mortes. Nesta semana, um adolescente de 17 anos morreu ao perder o controle da direção da motocicleta que pilotava e bateu contra um carro na MG11 entre Simonésia e Manhuaçu. Pelo Código de Trânsito Brasileiro, o jovem não poderia pilotar ou dirigir. Na região leste, ocorrências de inabilitados são comuns. Tem a questão também de motoristas inabilitados, né, questão de motoristas com categorias de CNH diferentes. Tem a questão de motoristas que dirigem também com situação de embriaguez. Então a gente está sempre flagrando essas situações aí, utilizando o etilômetro, né, constantemente. Então o objetivo nosso é o quê? Retirar esses motoristas de circulação, né, para minimizar os riscos de acidente na rodovia. Ações de fiscalização vão continuar para reprimir imprudências no trânsito. E vale um alerta para alguns condutores que avisam os demais sobre as blitzem. É importante não alertar outros condutores daquela fiscalização, porque eles podem estar alertando aí um criminoso na rodovia, eles podem estar alertando um outro condutor que está em situação, colocando em risco a segurança do trânsito, ele pode estar embriagado, ele pode estar com um veículo em condição ruim para trafegar na rodovia. Então ele vai estar alertando um possível causador de um acidente. Então é importante que ele não alerte esse condutor, até porque é uma infração de trânsito também, né, e vai estar causando dano para ele mesmo e para outros usuários da rodovia.